Abertura Tive uma ideia melhor Calculei que se deixasse seu irmãozinho escapar Ele ia correr pra você E era só vir atrás E agora eu estou aqui, finalmente Dean Winchester Que beleza Um fã do Dean Lembra de mim? Lembro? Como é que eu ia esquecer de você? Nayak, Nova York, 21 de junho de 2003 Eu devia me lembrar disso? Foi a noite em que você assassinou um homem chamado Edward Trenton Ele era meu pai Tá, então tá Então tá Eu não estou dizendo que eu não fatiei o seu velho Eu só sei que ele não foi o primeiro E com certeza não vai ser o último Eu estou passando o Serol Eu vi você Naquela noite Depois você me deixou vivo Foi burrice, muita burrice Passei metade da minha vida Treinando pra esse momento Ensaiei essa luta Mil vezes na cabeça Eu sei tudo sobre você, Dean E você é bom Você é muito bom Mas eu sou melhor Ah Então prova Senta o dedo Não, isso não é vingança Isso é vingança Pela Maluco Eu posso estar viajando na maionese Mas pelo que eu te vejo Você é o maior conversinho afiado. Vai mandar um Kung Fu? Eu sei tudo. Sabe de nada, Inocente. O que você achou que ia rolar, malandro? Que você ia chegar aqui e ia dizer meu nome é Irigo Montonha. Você matou meu pai, prepare-se para morrer. Eu ia me ajoelhar. É mole não, hein? Tem que ser muito otário. Passarinho que come pedra tem que estar preparado para sair. Neném. O que você é? Sou um demônio. Me mata! Diz que se me visse, me mataria. Então me mata! Acho que eu mudei de ideia. Para! Acabou, Dean! Acabou!